Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar pra vocês a revista da 4 estações, campanha de outubro, tá bom? Muitas meninas aqui do YouTube já gravou, eu já assisti, já vi as novidades, mas eu estou gravando pra vocês, pros meus inscritos, muitos dos meus clientes assistem meus vídeos. Então, bora lá começar! Tá bom? Já vai deixando aquele joinha aqui e vou deixar o site aqui da 4 estações, tá? Se você se interessar em ser uma consultora ou entrar em contato com eles pelo Facebook também que dá certo. Então, começamos com essa oferta imbatível, que nós temos que vender R$ 249,99 pra poder pegar esse kit de duas terrinas de vidro marinex com tampa. E a tampa, ela serve como assadeira. Gente, eu quero muito pegar essa oferta. Vamos ver, né, como vai ser as vendas. 20% de desconto em todos os produtos. Aqui, me falando, sou mais fiel 4 estações, que já tem vídeo aqui no canal explicando. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Aqui, indique e ganhe. Aqui tem as regrinhas. Aqui é a campanha exclusiva para a nova consultora. Gente, eu ganhei um brinde. Ganhei vários brindes já da 4 estações. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando os produtos que eu ganhei da 4 estações e alguns que eu peguei na oferta da capa, aí eu gravo pra vocês, tá bom? Aí aqui, ó, é a revista Ponto Fácil. Aqui já tem vídeo aqui no canal, dessa revistinha aqui, tá? Com os brindes pra você trocar, tá? Pelos seus pontos. Porque nós vende e ganha pontos. E aqui começou a revista. Com esse lindo vestido, ele é em elanca, tá? Tem essas 3 cores. Já cores pro final do ano, pro Natal, né? E limitado a 3 peças, por pedido. Elanca não, gente. Ele é em gesta centinado. O, ó, em elanca. Vestido Esperança em elanca. Busto em tecido duplo. Elástico na cintura. Eu não sei, porque eles colocaram elanca e aqui jazz. Então, aqui em cima deve ser elanca e aqui deve ser o jazz a centinado. Tá com um precinho muito bom. Aqui temos novidades. Novidades. Sapatos. Os sapatos, gente, eles são muito bonitos. O problema deles é que ele é muito alto. E aqui não tem meia pata. Aí é desconfortável, né? Aqui, aqui mais vestido longo. Tem muita novidade. Olha aqui que lindo, gente. Olha aqui que lindo esse sapato. Aqui já vem os vestidinhos mais curtinhos. Aqui não tem novidade. Tem só esse cropped. Acho que é assim que fala, hein, gente? A quatro estações, gente, tem uns vestidinhos muito em conta. Muito em conta mesmo. E produtos ótimos. Tem vários vestidos da quatro estações. Aqui tem mais. Tem mais novidade. Aqui é outubro rosa. Ame-se e cuide-se. Já vendi esse vestidinho aqui, gente. Ele é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Ó, na minha próxima campanha, minha caixa vai chegar esse vestido aqui, que eu vendi ele. Fique ligadinho aqui, tá? No meu canal. Vê se o sininho tá ativado. Pra não perder nenhuma notificação. Aqui temos algumas sainhas, blusinhas. Já vendi essa blusinha aqui. É muito fofa. Aqui tem mais blusinhas. Essa aqui também. Minha cunhada tem uma dela. E é muito bonita, viu? Aqui tem alguns casaquinhos. Já vendi esse casaquinho pretinho aqui. Minha cliente gostou. Shortinhos. Gente, ó os preços dos shortinhos. Tem uns preços muito bons. Muito bom mesmo. E são bons, viu? Já vendi desse aqui. Gente, ó aqui o Sobretudo voltou. Tem vídeo aqui no canal, eu mostrando o Sobretudo. Só que o meu, ele é vermelho, tá? É o mesmo, do mesmo modelo, gente. E ele é em moletinho. E eu comprei por esse preço aqui também, tá? Perdoa o barulho, gente. Quando a gente inventa de gravar, parece barulho em todo lugar. Então, compensa, viu? Ele é muito bom. Pra usar naqueles tempos que tá meio frio, sabe? Aqui temos espantacor, calças. Aqui temos alguma novidade na moda evangelical. Tá vendo? Novo, 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 novo. A moda evangelical é a minha preferida, gente. Aqui a moda para os sais. Aqui temos algumas calças. Aqui, gente, ó. Nós ganha 10%, tá? Agora, se você for com estrutura bronze, já ganha mais um pouquinho. E assim vai. Aqui já tem moda masculina. Gente, essas camisas são muito boas, viu? Muito boas mesmo. Já vendi várias delas. Na minha abertura de caixa mais antiga, tem várias camisas dessas. Esta, esta, esta aqui. Já vendi delas. Aqui já tem tênisinho infantil. Aqui para menina. Aqui já tem espercatas, sapatos. Os sapatos também, gente, são de ótima qualidade. São muito bons. Já vendi essas botinhas aqui, ó. Meus clientes gostou. Muita coisinha em promoção. Precinho bom, né, gente? Aqui, comprou, ganhou. Na compra do par de tênis, ganha essa mochilinha aqui da Perfecita. Muita coisa linda. Já vendi várias vezes esse sapato aqui, ó. Várias vezes não. Vendi o quê? Duas ou foi três vezes? Ah, essas revistas, gente, é uma tentação para a gente comprar, hein? Essas botinhas estão uma gracinha também. Aqui já começas, começa, né, em beleza e saúde. Tem umas coisinhas bem baratinhas. Aqui já tem algumas coisas para os pés. Brinquedos. Gente, eu vou comprar um desse para mim. Ai, gente, eu gostava tanto. Estou parecendo criança agora, hein? Vou comprar. Não tinha visto. Quem aqui já jogou desse joguinho, coloca aqui nos comentários. Corda de iluminação LED. Olha que lindo, gente. Para a gente estar colocando ela em um cenário para fazer vídeo. Lindo, né? Ferramentas aqui também são muito boas. Já vendi dela. Eu, quando vejo alguma coisa assim que está em promoção, gente, eu tiro foto, mando para os meus clientes. A maioria dos meus pedidos que eu estou vendo é mais por foto. Tem muita coisa linda. Tem muita coisa linda. Aqui tem adesivos. Uma gracinha, ó. Essa mini mesa. Só que é carinha. Aqui já tem umas cores diferentes. Olha o vermelho. Que lindo, gente. Muito linda a cor vermelha. Aqui de galinha. Uma gracinha. Já tem roxinho. Eu acho linda essas latas aqui, ó. Isso aqui é um precinho. Mas carinho, né? Aqui tem formas. Olha, gente, o barulho. Vizinho aqui abrindo o portão. Gente, olha aqui a promoção. As tigelas da capa, né? Para as nossas consultoras. Se você quiser pegar ela para revender, você pode revender por R$130, R$100. Você ganha sempre 100% em cima, né? Mas eu quero pegar para mim. Eu tenho essa jarra aqui, mas não foi daqui. Gente, eu falo para vocês. Essa lasanheira aqui é top. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo dos produtinhos que eu tenho da 4 sações de vidro. Muito boa. Bem grande ela. Esse dia eu fiz uma lasanha bem grande nela. Aqui tem os produtos Winnie. Que nós ganha 10%. Com variedade de coisas lindas. Que lindo. Para meninos, meninas. Olha que lindo. Do cama, mesa e banho, gente. Eu tenho esse jogo aqui, ó. Que eu peguei na oferta imbatível. E aqui é a oferta da contracapa. Muito bom. E aqui, gente, ó. Na próxima abertura de caixa eu vou pedir um kit de calçado feminino e um infantil e um de utilidades, tá bom? E vocês aguardam meu vídeo. Então, gente, meu vídeo foi esse, da revistinha da 4 sações de outubro. Se você gostou, deixa seu like. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Deus abençoe as suas vendas. Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.